A Prefeitura de Americana aplicou 60 doses de vacinas em moradores em situações de rua neste sábado. A ação foi feita pela Secretaria de Saúde em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A vacinação aconteceu no espaço Vinde à Luz, no bairro Praia Azul, e também na Casa de Passagem Obra Imaculada, no centro da cidade. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, 33 doses foram contra a gripe e 27 contra a Covid-19, das quais duas aplicações da primeira dose, uma de dose única, 13 da terceira dose e 11 da quarta dose. Helen Santos para o Todo Dia News.